O corpo nu de tão pintado deixa oblíquo o corpo surrado e na sola dos sapatos imundos alcançamos o mundo com samba e com choro. Cantamos em coro com muita alforria Todo desaforo que o mundo aprecia Choremos, meu povo, que a vida é sofrida Dancemos o samba e o choro da vida Gritemos, sambistas, toda opressão Polícia nas ruas é igual ladrão Gritemos a história e a persuasão Escambo com índios e escravidão Lutemos, guerreiros, com a dança nos pés Das araucárias aos iguarapés Gritemos E aí E aí